Como fazer uma rede de elétrica rápido, fácil e bem feita Dois positivos, um negativo, a rede de lâmpada Nada é impossível, a gente faz qualquer coisa que quiser Acreditando em Deus em primeiro lugar E ninguém aprende nada sozinho, viu? Mandar um joinha para o Erlo, meu primo Que eu aprendi com ele Aí a gente vai aperfeiçoando um pouco Tá escutando, Gordo? A gente vai aperfeiçoando Mas a gente não pode ignorar com quem aprende Daí faz parte da humildade Entendeu? Ó, fica bem esticadinho Ó, eu tô cansado de ver por aí Serviço tudo mais feito de eletricista profissional Eu sou curioso, viu? Mas nós entrega a construção pronta Tá vendo só, aqui ó A rede de elétrica bem feita Aqui por minha conta eu colocaria um fio de 10mm Para alimentar o neutro em cima Mas o patrão aqui é engenheiro e pediu 6mm Manda quem pode e obedece quem tem juízo Aprende essa também, viu? Esse é o 6mm E esses dois positivos 4mm Segundo a orientação técnica Da rede do positivo das tomadas E aqui da lanta 4mm Para alimentar fio de 1,5mm também Certo Que é o suficiente E por que você trabalha com bastante cor, Nurtão? Fala pra nós aí É pra facilitar o trabalho? Bastante cor pra gente não se perder Ah, tá Pra não ter que ficar marcando Então você já sabe pela coloração do fio Pra não se perder Por exemplo Vou ligar o fio da lâmpada O força direto Se eu ligar E ter uma rede de comando Tudo vermelho Eu não vou me perder Ah Que eu tô cansado de ver também A hora que a pessoa vai pegar a casa Com a elétrica pra ponta Não acende as lâmpadas Por quê? O cara liga, estoura a lâmpada Porque liga tudo E não só se perde Tudo numa cor só Falta de prestar atenção Então é fácil denominar o fio por cor Trabalhando certinho Não se perde Ah, beleza Olha que serviço chique do Nurtão Ó, pega a rondaninha Faz esse Como é que chama isso aqui? De garrote? Não sei Charrua Ah, é um É pra travar o frio Olha lá, pessoal Eu tô vendo também A turma que enforca aqui Olha que bonitinho que ele faz Eu não vou falar se é certo É um serviço escondido Mas ele faz no capricho, ó Pra não ter problema de soltar Olha que beleza Ó Aê, Nurtão, hein Nurtão é um cara na elétrica agora também Tô ficando pra trás, hein Tô ficando pra trás, hein Gente E é por completo É daqui Vai fazer um giro no celular E até do outro lado Olha lá do outro lado É a rede inteirinha Bem esticadinha Pra não pegar Lembrando aí, pessoal O Erwin aí Que ele deu Os méritos aí É primo nosso É Andrioli também, viu, gente Aqui a gente tá fazendo A limpezinha aqui Mas é É pra nós poder Trabalhar tranquilo Nurtão pediu Pra me filmar tudo, gente Então vamos Então vamos filmar tudo Que o Nurtão pediu Aqui Nurtão é um cara, hein Aqui, acabamos de botar Uma escora aqui No meio da comunheira Com os carpinteiros aqui De Santa Rita Também não coloca Aí Colocou um pontalete Que reforça aqui Pra evitar o movimento Futuro aqui Do espigão Que dá sempre aquele movimento No bico do beral Então Colocando um pontalete Aqui, ó Evita essa flambagem Né, pessoal Tão simples, né Mas voltemos aí A elétrica Ele fez a rede Veio Tem que dar curva aqui É Rede de alimentação Aí Depois lá já dá a saída Pra Pare de lazer Depois ele puxa Outra rede No próximo vídeo Estamos fazendo A rede de lâmpada Agora nós vamos descer ali, ó A alimentação da rede Pro quadro Nós vamos descer agora Porque a casa Tá aí em construção E perigoso Entrar um Emediante E roubar os fios Então vamos vigiar, né Depois nós estamos Soltando aí, ó Passo a passo Nós estamos aprendendo E quem quiser aprender Aprende junto Porque ninguém é tão bom Que não tenha nada a aprender E ninguém é tão leigo Que não tenha nada a ensinar Jóia, pessoal?